Oi lindas e lindos, tudo bem meus amores? Eu espero que vocês estejam bem. Nós estamos ótimos, graças a Deus. E solta a vinheta! Meus amores, começando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu venho falar para vocês sobre o encarque do Google AdSense. Isso mesmo, minha gente. Faz muito tempo que um inscrito do canal me pediu esse vídeo. Para me vir falar como é que funciona, o que aconteceu, o que não aconteceu. Por quê? Acho que há uns dois meses atrás eu postei lá no Instagram, nos stories, um e-mail que o Google AdSense havia me mandado, dizendo que estava enviando a minha carta do Google para me colocar o código e etc. Só que daí, depois dos dias, eu não falei mais nada. E eu vou explicar para vocês. Por quanto eu não falei mais nada do assunto e nem gravei o vídeo falando sobre isso, tá bom? Mas antes de eu começar a falar, não esqueçam de deixar o like para me incentivar a gravar mais vídeos aqui no canal e ajudar aqui no crescimento, tá bom? Porque é muito importante o like de vocês. Por favor, minha gente, não esqueçam de deixar o like. Sério mesmo. Muita gente assiste o vídeo e deixa para deixar o like no final. Depois acaba o vídeo. Vai embora e esquece de deixar o like. Mas deixem. Deixem, por favor, porque é muito importante o like crescimento aqui, tá bom? Se é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, corre aí, vai nesse botão vermelho, se inscreve, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo aqui do canal que eu vou estar trazendo alguns vídeos aí muito interessantes para vocês, tá bom? E compartilha para mais pessoas virem aqui, me conhecerem, conhecerem todos os meus vídeos e etc, tá bom? Me sigam também lá no Instagram, que vai estar passando aqui para vocês verem, tá? Me sigam por lá. Sempre estou postando stories, estou postando um fotinho, alguma coisa assim. E quando eu vou colocar algum vídeo assim sobre enquete, essas coisas, sempre coloco lá no Instagram. Então se você me seguir por lá, você não vai perder de participar, tá bom? Fazer sua perguntinha, botar em algum tipo de vídeo, mas tá bom. Vamos simbora, começar por falar do assunto principal. Primeiro, minha gente, eu vou começar falando sobre quando foi que eu monetizei. Muitos aqui são novatos, muitas pessoas que são novatos no canal, desde quando eu monetizei para cá. E não estão sabendo mais ou menos como é que está funcionando, a quanto tempo, essas coisas. Então, eu monetizei mais ou menos, fez um ano agora. Foi em 2019, ali em dezembro, assim, do dia 23 ao dia 28. Eu não sei dizer a vocês ao certo, mas a data certa que foi, mas foi um dia de noite, que eu recebi um e-mail dizendo que meus vídeos tinham sido aprovados, para gerar receita, não sei o que, não sei o que mais. Como eu já tinha, acho que eu falo até aí sobre isso, como eu vivi aqui no canal. Então, agora, e foi em 2019, agora em dezembro de 2020, completou um ano de monetização aqui no canal, graças a Deus. E até hoje o canal ainda continua monetizado, eu nunca tive problema com nada, normal, conforme tem que ser, tá bom? E agora, há dois meses, mais ou menos, foi que eu recebi o e-mail do Google AdSense, avisando que estaria mandando para mim, enviando pelo correio, a minha carta do Google AdSense. Essa carta, minha gente, para que ela serve e o que é que ela é? Nessa carta vem o código, nesse código só pode usar o dono do canal, entendeu? Esse código a gente vai colocar lá na nossa conta do Google AdSense, que é o Google AdSense que paga pelos anúncios que está passando o vídeo da gente, entenderam? Não é o YouTube em si que paga. O YouTube passa os anúncios e depois o YouTube passa as métricas e os ganhos para o Google AdSense que ele gera e faz os dólares, certo? Então, aí o Google AdSense mandou para mim essa carta, dizendo que tinha mandado para mim. E eu fiquei aguardando, disse que em 15 dias, 15, 20 dias, a carta chegaria aqui. Minha gente, até hoje a carta não chegou, tá bom? E não recebi mais nenhum e-mail, nem nada. E eu fiquei preocupada, está com o mesmo dois meses que eu postei aquele story, falando do e-mail que eu ia receber a carta, a carta estava para chegar e até agora nada. Aí, então, o que foi que aconteceu? Primeiro, para receber a carta do Google AdSense, não é assim que você monetiza, tipo, você monetizou hoje, amanhã o Google já vai mandar para você a carta. Não, minha gente. É tipo assim, tem algumas regras, tem algumas regras e algumas métricas do Google AdSense referente a pagamento. Tipo assim, depois que a gente monetiza, o Google AdSense, ele só libera a carta para a gente quando a gente consegue juntar 10 dólares, tá bom? 10 dólares. Aí, vai depender de suas visualizações. Se você tiver muita visualização, vai ser assim, ó. Para você, acho que de uma semana para outra, você junta esses 10 dólares. Se tiver muita visualização, 5 mil visualizações por vídeo e outras coisas. Mas, como eu tenho um canal pequeno, vocês sabem que meu canal é pequeno. Mas, assim, tem uma quantidadezinha lá até legalzinha de inscritos. Eu, assim, para muitos acham muito pouco, mas também eu acho ótimo. Uma quantidadezinha boa. Só que as visualizações não são igualmente os inscritos. Daí, eu demorei, acho que, 9 meses para conseguir juntar 10 dólares para a minha carta de... Você sabe o que é 10 dólares? Vocês vão ficar beijos quando eu disser quanto é que... Com quantos dólares o Google AdSense libera para a gente sacar o dinheiro. Espera que eu vou dizer. Daí, minha gente, juntei esses 10 dólares, né? Eu fiquei olhando, postando vídeos para vocês, postando, postando, postando. Aí, eu ficava sempre olhando lá na contagem dos dólares, como era que estava, como era que estava. Que no analista que se dá a gente, no YouTube Studio que eu tenho, que eu sempre, eu posto luz para postar os vídeos e editar os vídeos para vocês. Eu estava sempre olhando. Aí, enfim, quando eu olhei, estava com 12 dólares. Eu disse, ó, minha carta está para chegar. Só que aí, eu não fiz pedido, eu deixei quieto, né? Eu deixei para lá. Aí, eu acho que depois de um mês, de um mês que eu consegui alcançar esses 10 dólares, aí eu recebi esse tal e-mail. Pronto, aí já falei sobre esse e-mail. Depois desse tempo que eles me mandaram, falando que tinha mandado a carta e a carta não tinha chegado, eu fiquei preocupada, né? Aí, eu assisti no vídeo aqui no YouTube mesmo, no vídeo aleatórios. Aí, pensei, eu vou pesquisar sobre isso. Aí, fui pesquisar, né? Sobre conseguir os 10 dólares, minha carta não chegou, essas coisas, minha gente. E a gente tem que pesquisar, né? Fui pesquisar. Aí, nesse vídeo da menina, minha gente, estava explicando como era que a gente fazia para fazer o pedido novamente e uma forma que a gente conseguia colocar o PIN lá, sem precisar da carta de seita. Vou tentar. Aí, eu fui fazer o que é como a menina falou lá, fui tentar fazer. Só que aí, quando eu fiz, lá, é no negócio lá do... no... na página lá do Google Acessa, está lá dizendo que a gente tem chance de pedir a carta três vezes. Aí, eles tinham me mandado uma, aí, eu tenho chance ainda de pedir duas vezes. Aí, eu peguei, fiz o pedido novamente da carta, porque ele não aceitou essa outra forma dele, ele não me deu essa opção da certa forma da menina. Só que a menina já tinha pedido a carta mais de três vezes já. Aí, ele já liberou para ela, só que para mim ainda não, né? Aí, eu pedi a segunda vez, né? Eles enviaram um e eu pedi outro. se eles estão liberando. Eu pedi três vezes fora aquele menino, eu não pedi. Eu sei que eu pedi, eles enviaram, não chegou. Aí, eu pedi pela primeira vez. Eu pedi, aí, fui lá para confirmar o endereço. Aí, tinha lá uma parte que estava falando de CPF. Ela disse, oh, gente, CPF. Eu disse, será que foi isso? E estava constando como se eu não tivesse confirmado o meu endereço, entendeu? Eu tenho colocado o CPF, tudo direitinho, corrido, onde era, tudo certinho. Só que eu não tenho colocado o CPF. Lá tinha o lugarzinho para colocar o número de telefone e o CPF. Aí, eu coloquei o meu CPF e coloquei o número de telefone. Não sei por que, qual o motivo. Ele não aceitou o meu número de telefone. Aí, eu apaguei e deixei, porque era opcional. Deixei sem número de telefone mesmo. Já o CPF, eu coloquei direitinho e aceitou. Pronto. Daí, eu fiz isso antes de ontem, se eu não me engano. Foi antes de ontem, de manhã, de tarde, que eu fiz isso. Aí, agora, eu estou aguardando chegar a carta, né, gente? É, assim que chegar, ou se eu tiver alguma novidade, eu venho contar aqui para vocês. Mas, eu fiz o pedido. Eu espero que agora, depois de eu ter colocado o CPF, ele venha, né? Ele no debug de novo. Porque, eu vim aqui, né, minha gente, mostrar a minha cartinha aqui. As marinas, eu sonho. Tipo assim, é cada etapa que a gente vai ultrapassando aqui no YouTube. É um convite, sabe? Embora, você, às vezes, desanime um pouco, porque é normal. Eu acho que tudo na vida da gente, que a gente faz. Sempre tem aquele dia que a gente desanima, que a gente fica mais cabisbaixo, que a gente acha que não vai dar certo. Pesar de desistir, você sabe muito bem que eu já pensei várias vezes. Eu não vou mentir para vocês. Já pensei. É aquelas vezes que eu passo a semana sem postar vídeo. É porque eu estou desanimada. Mas, aí, vocês veem nos comentários, veem no Instagram. Me chamam a mulher, cadê os vídeos, cadê os vídeos. É que nem eu estava conversando com o Fabinho essa semana. O filho do sertão, ele me parabenizou. E eu peguei e disse, eita, Fabinho, a gente desanima. E, às vezes, eu penso até em desistir, mas o povo não deixa. Mas a minha sorte é ter vocês aqui. Vocês estão aqui para me colocar para cima. E não me deixar desistir. Eu peço muito isso a vocês, meu irmão. Por favor, não me deixem desistir. Porque a gente desanima as redes. Quando eu ficar muito dia sem postar vídeo, vocês me chamam. Vocês me procuram. Vocês me cobrem vídeo. Porque eu estou aqui por vocês. Tá bom? Então, é isso. Eu acho que eu expliquei um pouquinho sobre a carta. Tá bom, minha gente? Para a gente receber a carta do Google AdSense, tem que ter junto. Primeiro, tem que conseguir as horas, né? A gente abra aqui o canal. Eu já falei muito, acho, sobre isso. Mas, por novato, né? A gente cria o canal, posta vídeo, reposta no vídeo. A gente tem que ter 4 mil horas assistidas. Vocês sabem o que é uma hora. Vocês sabem quantas horas tem em um dia. 24 horas em um dia. Então, veja. Você tem 24 horas em um dia. E para você conseguir a monetização, os anúncios do seu canal, você tem que conseguir 4 mil horas. Gente, é hora para morrer. Eu quase morro para lutar essas horas. Vocês não sabem. Eu ia dormir pensando nessas horas. Eu acordava pensando nessas horas, sabe? Chefe. É muito. Chefe. Mas, enfim. Depois que você consegue as horas, já. Beleza. Já é uma etapa concluída. O seu canal vai para análise. Rapidinho, eles analisam. Já liberam os anúncios para você. Depois disso, você vai trabalhar, vai trabalhar, vai trabalhar e postar bastante vídeo. Para poder sua cartinha chegar. Para você juntar os 10 dólares. Vou juntar os 10 dólares. Eles vão mandar um e-mail para você. Dizendo que está mandando a cartinha. E a carta vai chegar. Quando a carta chegar, você vai colocar o códigozinho lá. E vai ficar perfeito. Já vai estar certo. Vai pedir o número da sua conta bancária. Essas coisas. Depois que chega o código. Aqueles. Pede o primeiro código. Aí você coloca. Depois do código. Aí vai aparecer outras opções para você colocar a sua conta bancária. Para onde eles vão transferir o seu dinheiro. E para você sacar, liberar. E é outra luta. Porque agora eu estou nela. Graças a Deus. O código da carta eu já consegui. Agora eu estou nessa outra luta. Para chegar lá. Que eu sei que vai demorar. Acho que vai demorar dois, quatro anos. Mas enfim. Que Deus me dê paciência. Que Deus me dê força de vontade para eu ir até lá. Conseguir chegar. Nem a junha, minha gente. Assistindo os anúncios aí. E para o parto bom. Para sacar o dinheiro. Para me liberar. A gente tem que juntar 100 dólares. Tá bom? Então eu já tenho. Em caixa. Hoje eu tenho quase 15 dólares. Então. Tem um chãozinho. Eu tenho um ano. Eu tenho um ano de monetização. E eu só já tenho quase 15 dólares. Então veja aí. Quanto é que eu vou ter que trabalhar ainda. Aqui no YouTube. Para chegar nos 100 dólares. Mas enfim. Para quem não sabe. Quanto é que custa mais ou menos 100 dólares. 100 dólares. Que eles pagam. Na moeda de um dia. Acho que eles pagam muitas coisas. Quando é convertida por real. Vai depender do preço. Que vai estar o dólar. O dólar naquele dia. Se tiver a 5,60. Porque teve agora o final do ano. Estava a 5 e pouco. O dólar está muito bom. Estava muito bom mesmo. Acho que foi isso. Que me ajudou a chegar até os 10 dólares. Sabe? Se você tiver. Se não é naquele dia do seu pagamento. O dólar que tiver. A 5,60. Você vai receber aí. Uns 560. 580. Nessa base. Se tiver a 4 e pouco. Você vai ganhar 400 e pouco. Vai variando. Né gente? O valor. Tipo salário do YouTube. Não é o preço fixo. Todo mês. Entendeu? Também não é todo mês. Que a pessoa recebe. Tem os canais grandes recebidos. Todo mês. Que eles conseguem. As métricas necessárias. Que é 100 dólares. Mas todo mês. Tipo. Juntou 10 dólares. Ele libera. Você saca. Aí depois. Ele só vai liberar. Para você sacar. Quando você juntar mais 100 dólares. Entendeu? Vai ser assim. A cada 100 dólares. É que você saca. A cada 100 dólares. É que você saca. Mas enfim. Eu espero que vocês tenham entendido direitinho. Eu espero que eu tenha explicado. Né? Eu sempre vou ser transparente com vocês sobre isso. Sobre essas questões aí. Vou sempre estar explicando para vocês. Porque muitas pessoas não entendem como é que funciona. Muitas pessoas já pensam que eu recebo dinheiro do YouTube. Não, minha gente. Não recebo. Eu já vou fazer 4 anos de canal. Eu nunca recebi um centavo. Mas enfim. Eu vou finalizar esse vídeo. Eu sei que já está enorme. Já estou falando demais. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like. Para não ser que vai gravar mais vídeos. Por favor, minha gente. Deixem o like, por favor. Não esqueçam. Deixem logo no começo do vídeo. Para vocês não esquecerem. Tá bom? Se não for inscrito aqui no canal. Se inscreva. Ative as notificações. Para não perder nem vídeo. E me siga também lá no Instagram. Tá bom? Ó. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.